Música Oi gente, tudo bom? Primeiramente eu quero desejar um Feliz Natal pra todo mundo Felicidade, sucesso, tá bom? Muita alegria pra vida de cada um de vocês que me assistem, tá bom? E pra família de vocês também Então gente, hoje eu vim falar de um produto, de uma máscara altamente desmaiadora e bem baratinha, tá? Eu tô falando da máscara da marca Scala, né? É a Potão Desmaiado, gente Muita gente me pediu a resenha desse produto Então hoje eu vou falar tudo pra vocês em detalhes o que foi que eu achei Então quem me enviou esse produto aqui foi a loja Mukirena Beauty, tá? Que é loja parceira aqui do canal Sempre ela me manda produtinhos pra testar, contar a minha opinião, se eu gostei, se eu não gostei Sempre sendo muito sincera, né? Com vocês Então o link dessa loja tá na descrição, é lá que vocês vão encontrar esse produto Então gente, a Potão Desmaiado, ela faz parte da linha Retro da Scala, tá? No caso dessa daqui, ela promete cabelos mais alinhados, efeito mais lisinho, né? Quem tem cabelos lisos vai ficar com os cabelos mais lisinhos Quem tem cabelos cacheados, ondulados, vai ter definição, vai ter aquelas cutículas mais alinhadinhas, mais fechadinhas Ela é um creme multifuncional, dá pra gente usar de diversas formas, tá? É liberada para low e no pull Ela é um produto vegano e a Scala não testa esses produtos em animais A máscara Potão Desmaiado vem com 1kg de produto Tem textura bem molinha e ela é bem branquinha também Na sua composição tem o óleo de rícino, que combate a queda dos fios e auxilia no crescimento saudável Também tem o óleo de coco, que penetra na fibra capilar, restaurando e nutrindo os fios E também tem o óleo de argã, que age como antioxidante e hidratante para os fios Logo depois de lavar os meus cabelos com shampoo, eu retirei bem o excesso d'água dos fios com a toalha E apliquei a máscara em toda a extensão dos meus fios, enluvando cada mecha até alcançar a raiz Chegando no couro cabeludo, eu fiz uma massagem com movimentos circulares O tempo de pausa são 3 minutinhos, mas se quiser pode deixar mais um tempinho, tá? Pra fazer um tratamento mais profundo Depois de um tempo é só enxaguar completamente Nem precisa passar condicionador, porque a máscara já é condicionante Eu deixei meu cabelo secar naturalmente e esse é o resultado Meu cabelo ficou com bem pouco volume, ficou com muito brilho, um cabelo bem macio e bem soltinho Logo em seguida apliquei um protetor térmico e passei a chapinha E o meu cabelo ficou mega brilhoso, bem soltinho e sedoso O cheirinho da máscara, gente, é uma delícia É um cheirinho assim bem cítrico, um cheirinho assim docinho Lembra um cheirinho assim de abacaxi, de doce de abacaxi Por ela ter essa textura, gente, assim, bem molinha Ela é bem fácil de aplicar nos cabelos Envolve bem, deixa o cabelo bem molinho Desde a aplicação ela já vai desmaiando mesmo os fios No enxave também deixa o cabelo completamente desmaiado E o resultado é esse É um cabelo assim super alinhadinho Sem volume e soltinho, tá? Ela é uma máscara, gente, que dá resultados de hidratação e nutrição Ela é bem hidratante, bem nutritiva E ela também tem essa ação condicionante Ela parece um condicionador mesmo Por isso que ela desmaia tanto o cabelo Deixa o cabelo bem alinhadinho, tá? E como eu falei pra vocês no início do vídeo Quem tem cabelos lisos, né? Quem tem progressiva ou tem cabelos lisos naturalmente, né? Vai ter aquele cabelo bem escorrido E quem tem cabelos ondulados, que é o meu caso Meu cabelo é ondulado Cabelos cacheados vai ter redução de volume Mais definição Um cabelo mais brilhoso, mais sedoso, né? Então esse é o efeito dessa máscara E como eu falei também, gente, essa máscara dá pra usar de diversas formas Vim falando aqui na embalagem que ela é uma máscara 2 em 1 Que pode usar como creme de pentear e como máscara hidratante Mas dá pra usar esse produto de muitas outras formas, gente Dá pra usar como um pré-shampoo, tá bom? Você aplica no cabelo seco, deixa aí por meia hora E depois você lava com o seu shampoo Porque isso vai proteger as pontas do cabelo Principalmente pra quem tem cabelos ressecados Com pontas duplas Isso vai ajudar muito Outra forma de uso também é na técnica UCPE Essa técnica a gente consiste em humectar Ou seja, passar o óleo no cabelo Depois de um tempo você vem com o condicionador Aplica em toda a extensão dos seus fios Na raiz, em tudo Depois você vai pausar E por último você vai enxaguar Porque o condicionador, no caso a máscara Ela vai fazer o papel do shampoo Então não vai ressecar o seu cabelo Você vai retirar a humectação com esse produtinho aqui Com o condicionador, ou seja, a máscara de hidratação da Scala Então é excelente, eu testei de todas as formas E o resultado é maravilhoso As outras formas de uso, gente Também pode ser como co-wash, tá? Pra quem faz a lavagem do cabelo com máscara Com condicionador, né? Produtos que sejam liberados Que não tem parafina líquida Não tem óleo mineral Não tem silicones Não tem sulfato Além de ser usada como hidratação Também pode ser usada como condicionador Ou seja, você faz uma hidratação mais potente E usa esse produto como condicionador Pra finalizar E também, como eu falei pra vocês aqui Que vem falando na frente Pode usar como creme de pentear Eu usei também Só que tem que saber dosar Se você aplica muito produto Deixa o cabelo pesado, tá? Então você aplica só um pouquinho Deixa o cabelo secar naturalmente Porque não vem falando aqui Que ela tem proteção térmica Então eu não vou indicar pra vocês Que use com secador ou chapinha, tá? Deixa o cabelo secar naturalmente mesmo Então, gente A potão desmaiável é uma máscara muito bacana, né? Ela deixa o cabelo maravilhoso mesmo Agora também eu tenho que ser sincera a vocês, né? Quem tem aí o cabelo muito danificado Quem passou por um corte químico Tá com o cabelo extremamente danificado Não vai achar que essa máscara aqui Vai fazer um milagre no seu cabelo Porque não vai, tá? Cabelos assim extremamente danificados Que é passado por corte químico, né? Coisas bem severas Tem que usar produtos específicos Pra esse problema, tá? Tipo máscaras reconstrutoras Máscaras repositoras de massa Inclusive aqui no canal Eu já fiz um vídeo explicando tudo sobre isso Quais são os tipos de máscaras reconstrutoras Eu vou deixar na descrição Pra quem não assistiu, tá bom? Então pra esse caso aí extremo Se quiser usar essa máscara Você pode usar sim com certeza Pra nutrir, pra hidratar Pra dar esse efeito condicionante nos cabelos Mas só que não vai fazer milagre, tá bom? Gente, só isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje Não se esqueçam de clicar no joinha, tá bom? Que é muito importante pro canal Aproveitem também e sigam no Instagram O link está na descrição do vídeo Compartilhem o link desse vídeo Nas suas redes sociais com as suas amigas Isso ajuda muito o meu canal E também ajuda outras pessoas A receberem dicas de beleza, tá bom? Gente, mega beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!